Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! É, os estudos já estão todos aprimorados E eu acho que em breve vamos conseguir invadir aquele mundo Das almas perdidas e abandonadas Pra recuperar a vida do meu amigo Malfoy E eu acho que estamos muito, muito, muito perto mesmo De estar conseguindo esse feito inédito É, eu acho que essas pesquisas aqui estão dando muito certo Estão muito avançadas E o principal jeito Não vai ser mais derrotando o rei vampiro O principal jeito vai ser Derrotando o vampiro da morte Isso mesmo Através do vampiro da morte Não basicamente derrotando ele Mas vai ser a partir dele A gente vai precisar dele Porque é ele quem manda Quem entra e quem sai Dessa tal terra abandonada Então o que tá acontecendo? Ele passou a missão de mim Matar o rei vampiro Em troca da vida do meu amigo Malfoy Porque ele não consegue matar o rei vampiro Então por isso ele pediu pra que eu fizesse isso Em troca da vida Do meu amigo Malfoy É, vocês entenderam né Então significa se a gente conseguir fazer com que ele faça Abrir a passagem pro Malfoy voltar Está tudo certo Ninguém precisa matar o rei vampiro É, esse vampiro da morte Ele é muito espertinho Mas tem um probleminha O vidote vampiro É muito mais que ele E uma coisa que eu preciso melhorar Aqui no meu visual É esse meu short de moranguinho Que eu preciso trocar ele Preciso colocar um negócio mais É, um negócio mais de terror Assim, que dê mais medo E tudo mais Eu acho que esse seria o ponto principal Pra mim tá fazendo na minha roupa né Porque sério mesmo Eu tô muito, muito, muito É Como chama? Aqueles caras que não Que não passa medo a ninguém É, eu tô Ai, vidote O que você tá fazendo aqui? Então papai A mamãe tá lá fora, papai Mamãe tá lá fora? Você tá louco da cabeça? Tua mãe te abandonou Foi embora, deixou nós Tá, mas a mãe tá lá fora Ela quer falar com você, pai Como assim a mãe tá lá fora, vidote Não pode ser louco Tua mãe não tá aqui não Eu não sou louco, pai Eu não sou louco Você tá doido, fio Eu tô falando que a mãe tá lá fora Ela tá lá fora, pai Não, ela não tá lá fora Você tá maluco da cabeça, vidote Ela tá lá fora, pai Você fez o que eu te pedi lá Pra você ir caçar? Eu tô caçando, pai Mas Eu tô caçando Você tá caçando Mas você conseguiu achar alguma coisa? Eu consegui achar umas pessoas aí, ó E cadê elas? Ela Cadê elas, vidote Tá, pai Esquece esse negócio Não é, esquece Esse negócio é o nosso maior É Nossa maior renda Vai ser o restaurante A gente precisa de dinheiro Pra aprimorar as coisas de pesquisas Do grupo É Aconteceu uns negócios Aí acabou dando ruim, pai Mas enfim Que negócio aconteceu? Você conversou com o Gohan? Eu conversei Ele falou que ia me ajudar também Só que ele também fez coisa ruim Ah Que coisa ruim que vocês fez É Eles não estavam colabolando A gente, né Então Deixa quieto, pai Ó, vidote Você não tá indo atrás dos caras Eu tô vendo que Quem vai ter que ir atrás Essas vítimas aqui Pra Sustentar o restaurante Vai ter que ser eu E o Malfoy Assim que a gente recuperar ele Porque vocês estão muito fracos Não, pai Que imagina Eu sou muito forte, rapaz É que Tá muito difícil Achar a pessoa, cara Não tá difícil Olha, ó Tem um monte de gente Pela essa cidade aqui Tem mais de 500 mil pessoas Somente nessa cidade Você tá me falando Que é difícil achar gente É que eu tô procurando Pessoas que tem Dinheiro, pai Então Essa aqui é uma cidade desenvolvida É uma das cidades mais ricas Do país E você tá falando Que não tem gente rica aqui Vidotinho Para de querer me enrolar Vai Olha lá, mamãe Que? Olha lá, mamãe Tá, tem uma vampira ali Não, tem duas vampiras Ué, como assim? Ué, mamãe Tá aí Vidotinho O que você tá aprontando? O que você chamou tua mãe Pra vir aqui? Eu não tô aprontando nada, pai Eu não fiz nada Tem certeza disso, Vidotinho? Absoluta, filho Então tá bom Então, vamos lá Não, pai Vai lá Eu não acredito É a Trevinha E a sua mãe As duas É minhas ex-namoradas Eu falei pra você, pai Ela tá aí Agora Essa mulher eu não vi Mas agora A mamãe tá aí Nossa As duas são minhas ex-namoradas Vidotinho O que eu faço agora? O que será que elas querem aqui? E como elas descobriram Que aqui era a nossa base? Eu acho que tenho certeza Que elas vão querer Te dar um pontapé Ah, elas descobriu Porque eu que falei Você falou pra elas, Vidotinho A base é secreta, filho Como que você vai sair falando pros outros? Pai, é a mamãe, pai E daí que a mamãe Ela te abandonou Ela abandonou eu também Ela não é uma boa mãe Tá, mas é minha mãe Não quer saber Vai lá falar com ela Que ela quer falar com você Tá, tá bom Vou ver o que ela quer aqui Ó Você vai ter que me ajudar Se elas tentarem me atacar Você vai ter que me ajudar Elas não vão atacar você não Vou ficar paradinho aqui Só escutando Tá, tudo bem Vamos ver então Ai, vamos lá Ai, ai Oi, Helena O que foi? Oi, tudo bem Helena? Como assim, Helena? Ah, não Helena era a namorada Do Malfoy, não é mesmo? Sim Eu sou a Hino É, Hino E aí, o que você veio fazer aqui? Ah, então, Vitote É porque Olha O Malfoy Ele tava falando que você tava muito sozinho Em relação a namorados Então veio eu e a Trevinhas aqui Ah Tá, entendi Eu vi que vocês não estão aqui Mas por que você veio aqui? Então Como eu tava te falando O Malfoy Ele falou que você tava muito sozinho E elas foram namoradas E tudo mais Então a gente veio aqui Eu e a Trevinha Pra Nos apresentar Como é se apresentar? Eu conheço vocês duas já Então Mas nos apresentar Como Sei lá Você sabe que a gente é só as ex-namoradas Certo? É E como você sabe que a Trevinha é minha ex-namorada? Ah Porque ela me contou Ela é minha amiga agora Ah Então tá Mas Tá O que que tem? Como assim? Vocês querem me apresentar Sem que vocês já são minhas ex-namoradas? Então Vitote É um É um assunto Bem delicado Sabe? A gente Queria A gente não Uma ou outra Você é quem escolhe Mamãe Filho? Nossa Ainda bem que você contou Onde era o lugar A gente veio rapidinho Filho Fala Mãe O pai falou que aceita Tá Tchau Você aceita? Ainda bem Você aceita? Aceita o que? O que que você tá falando? Então Ah Vitote Deve estar perguntando Alguma Olha É o seguinte Eu e a Trevinha Viemos aqui Pra você escolher Se você quer voltar A namorar com nós Voltar a namorar com vocês? Como assim? Uma ou outra Você quer voltar A namorar com a Trevinha Ou voltar a namorar comigo Sei lá Você não tem namorada Nenhuma agora Eu acho que seria Uma ótima A gente voltar Uma ótima A gente voltar Nino Depois de tudo Que você fez Você A gente teve um filho Você abandonou nós Você sumiu Você fez várias coisas Largou tudo nós E a Trevinha Eu nem conheço ela direito E outra Ela é A ex-namorada Do Malfoy Então é melhor Eu nem ficar muito perto dela Ele tinha falado Que podia E tudo mais Que não se importava Mas Eu acho melhor não Vidotinho Vem pra cá Vocês Já podem ir embora Porque Não vai rolar Tá bom? Tchau Ai Então tá bom Tchau mãe Tchau filho Eu te amo Eu também te amo Você tá certo Eu vou pra casa Tá tudo bem Olha Senta aqui na sua cadeira E a gente vai procurar Um jeito de fazer Com que o Vampiro da morte Traga o Malfoy de volta Beleza? Beleza pai O nosso foco principal Agora é esse O restaurante Então a gente deixa Pra mais Pra amanhã Ou depois de amanhã Tá bom? Tá bom pai Hoje Essa noite A gente tem que conseguir O plano perfeito Pra recuperar O Malfoy da Terra das Almas Perdidas e Abandonadas Vamos lá Vamos procurar Aqui as coisas E eu acho Que vai dar Muito certo Se a gente Fizer isso aqui Do jeitinho Que eu tô pensando Filho É o jeito perfeito Tá bom? Eu acho que vai dar Muito certo Vamos lá